Música Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Familiares de Ruth Cassela, assassinada depois de pedir divórcio do marido, fizeram um protesto em frente a Lan House na Avenida Oscar Borel, na Compensa. Eles são contra a soltura do marido da vítima, o principal suspeito no crime. O protesto foi na tarde de ontem. Familiares, vizinhos e amigos da microempresária Ruth Cassela, de 32 anos, se concentraram em frente a Lan House, onde o corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira. Eles são contra a soltura do marido da vítima, José Eloy Cardoso. Ele é considerado o principal suspeito no crime por não aceitar o pedido de divórcio. Os manifestantes fecharam a Avenida Oscar Borel, na Compensa, atearam fogo em entulhos e, com cartazes, gritavam por justiça. Eloy chegou a ser preso pela especializada em homicídios um dia depois do crime, mas na segunda-feira foi liberado. Segundo o juiz da vara de execuções penais, Dr. Carlos Valois, a prisão teve que ser relaxada por ilegalidades materiais no inquérito. O Teatro Amazonas foi eleito a sexta melhor atração do Brasil e a décima segunda da América do Sul, em ranking divulgado nesta terça-feira pelo site de viagens TripAdvisor. A avaliação feita por internautas levou em consideração a quantidade e qualidade dos votos de viajantes do mundo todo. No Brasil, o Cristo Redentor foi o ponto turístico mais bem avaliado pelo segundo ano consecutivo. O reconhecimento vem no momento em que o Teatro Amazonas celebra os 120 anos. O prédio está localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, e está aberto para visitação de terça a sábado, das nove às cinco da tarde. O público amazonense não paga ingresso. Informações pelos telefones que estão no seu vídeo. E há pouco mais de um mês para o Festival de Parintins, a procura por passagens para a festa ainda é baixa. Mas a expectativa de alguns donos de embarcações é de que a situação melhore nos próximos dias. Nos pontos de venda, sobram passagens e faltam compradores. A crise está meio avançada, né? Mas se Deus quiser vai melhorar. Você já vendeu alguma passagem para a Parintins? Ainda não. A quantidade de barcos atracados na Manaus Moderna ainda é pequena. Nesta embarcação, o grande número de redes atadas lembra até as viagens rumo à ilha Tupinabarana. Mas, por enquanto, este aqui vai para o município de Óbidos, no Pará. A esperança é de que a procura por passagens para Parintins melhore nos próximos dias. Ano passado nós fizemos, começou lá pelo dia 25 de maio, início de junho, que começam as procuras. A gente espera que seja a mesma coisa do ano passado. Esta outra tem espaço para 400 passageiros. Gilson trabalha há 20 anos como vendedor de bilhetes. E acredita que nem a crise vai espantar os brincantes. As pessoas que amam o boi, elas dão o jeitinho brasileiro, é no cartão, dão aquele jeitinho e estão lá. Do jeito de hoje vão estar na ilha. Este ano, o valor das passagens custa, em média, 200 reais ida e volta. Mas, se a opção for em fechar o pacote com o direito a dormir no barco, o preço fica 250 reais. No último festival, 45 embarcações saíram daqui para a festa do boi. Por isso, nesse período, as fiscalizações são intensificadas. No ano passado, na Operação Parintins, a Marinha abordou 130 embarcações. 90 foram notificadas e 17 apreendidas. Dessa vez, os donos dos barcos que tiverem o documento chamado de passe, terão celeridade na hora da fiscalização. Todas as embarcações serão abordadas. Elas deverão apresentar o passe. E, devendo apresentar o passe, ela já agiliza a sua inspeção, a sua fiscalização. Ela vai ter mais celeridade, de forma a não atrapalhar os passageiros. Então, quando essa embarcação for abordada, apresentou o passe, o que a capitania vai cobrar dessa embarcação? Se o condutor é habilitado, se ela está com excesso de passageiro ou excesso de carga. Para ter o documento, basta procurar a Marinha. Este ano, cerca de 450 militares vão trabalhar para garantir a segurança dos passageiros. Então, nós vamos ter lanchas da Capitania dos Portos, da Cefalc, propriamente dita, da Agência de Taquatiária, da Agência de Parintins, navios do Comando da Flotilha do Amazonas, navios-patrulha do Comando da Flotilha do Amazonas, tropa de fuzileiro naval para prestar segurança às nossas equipes de inspeção naval, um navio de assistência hospitalar e também duas aeronaves do esquadrão de helicóptero para qualquer eventualidade. Para quem for viajar, é bom ter alguns cuidados, como procurar saber se o comandante do barco tem habilitação e o passe. E ainda, se a embarcação possui colete salva-vidas para todos os passageiros. A festa do boi em Parintins será nos dias 24, 25 e 26 de junho. E vamos falar de esporte. Nesta terça-feira, praticantes do futebol de mesa estiveram reunidos no estádio Carlos Amit, na Zona Leste, para a disputa da Copa Manaus Mais Verde. A Associação Manauara de Futebol de Mesa realiza a Copa Manaus Mais Verde, que teve início nesta terça-feira, reunindo apaixonados pelo esporte e promovendo uma confraternização entre jogadores dos anos 80, 90 e dos anos atuais. A Copa Manaus Mais Verde é tipo uma confraternização da década dos botonistas de 80 e 90, juntando com as atuais botonistas da regra de 12 toques. A década de 80 e 90 era uma regra de três toques. A associação existe desde 2008, hoje com 42 jogadores em atividade, resgatando uma modalidade. Nós estamos começando a regra de 12 toques, começando a triagem, nós começamos em 2007, e nós já fomos para diversos campeonatos, mas ela, em relação a essa galotada que jogava na década de 80 e 90, nós ainda somos iniciantes, né? Nelson Reis descobriu o famoso jogo de botão através de anúncio em jornal nos anos 80 e desde lá se tornou um apaixonado. Quase que parecido com o que está acontecendo aqui agora, através da imprensa. Lendo o jornal eu vi uma notinha dizendo que haveria um torneio de futebol de mesa na Escola Técnica Federal do Amazonas, antiga Tifam, né? O encontro teve muita emoção e diversão, até porque há quase 20 anos muitos não se reuniam. Muito bacana mesmo, porque nós jogamos na década de 80. Eu, Nelson, Zé Roberto, o Inetor, o Lionel, e através da mídia social conseguimos nos reunir de novo. A premiação é o troféu Manaus Mais Verde, e a decisão da disputa será no dia 24 deste mês. E o Nacional segue se reforçando para o Amazonense e a Série D. Ontem, mais dois jogadores foram apresentados. Os dois novos jogadores do Leão da Vila defendem pela primeira vez um clube do norte do país. E eles sabem que a responsabilidade é grande, levar o Nassa a mais um título amazonense e ao acesso à Série C. Nonato tem 36 anos e iniciou a carreira no Bahia. E também teve passagens fora do país, na Coreia do Sul e Japão. E virou ídolo com mais de 125 gols. E logo na chegada fez uma promessa à torcida. O Nassa vai brigar por títulos. Se a bola chegar lá, cara, umas três vezes, você pode ter certeza que uma eu empurro para dentro. Isso aí, eu trabalho para isso, trabalhei minha vida toda para isso, né? Eu não posso te afirmar quantos gols eu vou fazer. Mas você pode ter certeza que eu vou batalhar muito para fazer o máximo possível para ajudar o Nassa a nosso grupo. Jamala Kias é mais jovem. Tem 29 anos e nasceu em Salto, interior paulista. O atacante ganhou destaque em clubes de São Paulo, como Santo André, Bragantino e Guarani. Além disso, ele já trabalhou com o técnico Wagner Benazzi. Eu trabalhei com o Benazzi no Bragantino. Fomos felizes lá, o trabalho que a gente fez. Apesar de, o trabalho que a gente fez lá foi para escapar do rebaixamento, mas foi um trabalho legal. Ele tentou me contratar várias vezes por onde ele passou. Infelizmente, graças a Deus, eu estava empregado. E quando ele me ligou e fez o convite, eu não pensei duas vezes para vir aqui fazer um bom trabalho junto com todos. A diretoria do clube tem apostado na mescla de jogadores jovens com os mais experientes, caso de Nonato e Mala Kias. Por isso, ainda nesta semana, mais dois novos jogadores devem chegar ao time. Já foram contactados esses jogadores, a gente está em uma fase de negociação. Nós esperamos ainda, até esta quarta-feira, ter essa decisão, né? Até para integrar esses atletas ao Nacional Futebol Clube, para começar a trabalhar. O Nacional estreia na Série D no próximo dia 12 de junho, contra o Gênus de Rondônia, em Porto Velho. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho